Olá, bom dia. Daqui a pouco a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, vai divulgar os dados do monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite. Quem vai acompanhar tudo e tem mais informações é o repórter João Pedro Neto. Olá, João Pedro, bom dia. Bom dia, Daniela, a você e a todos. Bom, além do reconhecido programa de monitoramento por satélite da região amazônica, o governo brasileiro vem desenvolvendo um outro sistema de monitoramento para os demais biomas brasileiros extra-amazônicos e que representam cerca de metade do território brasileiro. Essa iniciativa, que conta com o apoio do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tem o objetivo de quantificar desmatamentos em áreas de mata nativa, nos biomas da Caatinga, do Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e também no Pantanal, para embasar ações de controle, de combate e de fiscalização nessas regiões. Hoje, então, aqui na sede do Ministério do Meio Ambiente, vão ser apresentados os dados desse programa de monitoramento referentes ao Cerrado, com base aí no ano de 2011. E também vão ser apresentados outros dados referentes a um outro programa que mapeia o uso da terra e a cobertura vegetal no Cerrado, é o Terraclass Cerrado 2013. A gente vai seguir acompanhando tudo aqui e, por enquanto, a gente volta aí no estúdio com você, Daniela. Obrigada, João Pedro. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a divulgação dos dados do monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.